Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Acabaram de chegar dois novos itens ainda na atualização, Páscoa barra Hello Kitty. Bom, o primeiro item, na verdade, é um pet e vocês já estão vendo ele aqui do meu lado. Ele se chama Chocoelho e custa 20, 125 gemas, gente. Tá ali na lojinha, como eu já adquiri, ele já tá aqui do meu lado e ele é muito bonitinho. E o mais engraçado é que quando ele chega no nível 5, a orelhinha dele fica mordida, gente. Quem mordeu a sua orelha? Tadinho. Eu não vou deixar ninguém morder a sua orelha não, viu, Chocoelho? Na verdade, tá parecendo que eu que tô mordendo. Olha ali, a orelha dele tá quase dentro da minha boca, misericórdia. Então, outro item super legal que chegou foi o novo carro Hello Kitty, que agora eu vou poder testar junto com vocês. Então, deixa eu pegar ele aqui. Vou ver na parte aqui dos carros. Ele já deve estar na minha conta aqui em algum lugar. Onde está você? Ah, tá bem aqui, ó. Uau, ele é bem grandão. Aqui na frente, na placa, tá escrito Hello Kitty, tem um lacinho. O farolzinho dele tá aceso porque tá de noite. A rodinha dele é assim. Tá vendo que ela, tipo, tá encostando no chão? Porque ele tá na versão carro. Mas quando você acionar este botão, ele vai ficar voador. E daí ele fica assim, ó, planando, galera. É tipo o botão do... Eita, o que tá acontecendo? Ah, entendi. Ele não fica voando pra sempre. Quando você acionar o botão do salto, ele vai pular. Daí ele fica por um tempo voando. Mas depois ele desce sozinho, ó. Aí ele desceu. Tá vendo? Tá vendo? Nosso carro é bem bonitinho. Ali na frente dá pra ver que tem o símbolo da Hello Kitty também, né? O rostinho dela. O volante é vermelho. Tem esse lacinho aqui no para-brisa. Atrás, ali, ó, como se fosse o bagageiro, é onde levanta a hélice. Que é o lacinho da Hello Kitty. Que vai fazer o carro voar pelo universo. Gente, que bonitinho. Então ele, tipo, ele sobe como se fosse um pulo por tempo limitado. Ele fica voando assim enquanto o salto estiver acionado. Aí depois ele tira sozinho. E aí o carro desce mais uma vez. Não dá pra voar com ele até o sol, até a lua. Subir em lugares altos. Ele precisa, tipo assim, do chão pra voar. É como se ele estivesse usando uma propulsão, entenderam? Ó, enquanto essa coisinha amarelinha estiver saindo por debaixo das rodas, ele fica voando. Quando essa coisinha desaparecer, a rodinha gira. E daí ele volta. Muito top, né? Escreva aí embaixo nos comentários que nota vocês dão pro novo Pet Chocoelho. E também pro novo carro da Hello Kitty. Ah, e é claro, já ative o sininho das notificações. Porque hoje tem live no canal Peter Toys. Live todos os dias, na parte da manhã e também na parte da noite. Então pra não perder nenhuma novidade, já se inscreva no canal e vem jogar PKXD com a gente na live. Um abraço do amigo Peter e... Tchau! 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 Tchau!